Mãe narcisista é o tema do nosso bate-papo de hoje, estamos conversando com a terapeuta comportamental Lucy Grameiro. Lucy, quais as características, como que a gente consegue identificar uma mãe narcisista? Eu digo assim, não para o filho, para a criança que está vivendo essa experiência, mas para quem está de fora. Como que a pessoa pode identificar essa mãe? Bom, o que eu te falei, essas características são físicas até e psicológicas. Então, a mãe narcisista é perfeccionista, extremamente, ela exige um padrão de excelência do filho, tudo ao redor dela. Ela vive de aparências, então, como ela tem uma baixa autoestima, ela vive tentando disfarçar aquela situação. Então, geralmente, são pessoas religiosas, extremamente religiosas, bondosas, caridosas. O que ela é fora de casa não corresponde ao que ela é dentro, porque ela precisa se cercar desses elogios sociais. Então, lá fora, ela é a pessoa perfeita. Ela não admite culpas e responsabilidades, então, nunca vai ser um problema dela, nunca vai ser uma responsabilidade dela. Então, ela acaba responsabilizando outras pessoas. Elas monopolizam recursos, sejam recursos financeiros, sejam recursos físicos. Então, você vai ver que é uma pessoa extremamente abusiva. A dificuldade é que quem está de fora, só vai conhecer um lado que ela quer que você conheça. O narcisista, ele se utiliza do poder da invisibilidade. Ele cria um personagem para ele social. É uma pessoa que ele vai ser para a sociedade. Então, essa é a maior dificuldade que os filhos de mães narcisistas conseguem encontrar para validar os seus sentimentos. Porque, normalmente, você vai contar disso para alguém. Ah, minha mãe está me chantageando, eu estou fazendo... Ah, mas é sua mãe. Imagina, ela é uma pessoa tão boa. Não, você está entendendo errado. Ela quer seu bem. Ah, se ela fez isso, é porque ela está pensando no melhor para você. Então, essa é a maior dificuldade que o filho de uma mãe narcisista encontra. encontrar acolhimento, encontrar alguém que escute, tem que colocar a mãe, né, num altar, de falar, olha, não importa. Ah, mas ela me bateu, ela me deu uma surra. Ah, mas olha, alguma coisa você fez. Porque quando a mãe bate, ela bate porque você fez alguma coisa. Você fala, não, mas eu não fiz nada. Ah, não, não tem como não ter feito nada, né? Ou então as pessoas falam assim, mas eu conheço a sua mãe, a sua mãe jamais faria isso. Então, o filho de uma mãe narcisista, ele sofre duas vezes. Ele sofre dentro e fora de casa. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe era enfermeira padrão num grande hospital aqui em São Paulo. E a vizinhança tinha adoração pela minha mãe, porque minha mãe ia lá, aplicava medicamentos, cuidava das pessoas, sabe? Então, eu tinha uma dificuldade, as pessoas olhavam pra mim na rua, o que eu mais escutava. Ai, que coisa feia, como é que você faz isso com a sua mãe? Porque minha mãe dizia pra todo mundo que eu era um problema, que eu dava vários problemas pra ela. Então, ela precisava de um bode expiatório. Até a expressão bode expiatório vem justamente de uma prática que os judeus cometiam na antiguidade, que havia um momento que eles queriam fazer um sacrifício pra Deus. E eles escolhiam dois, dois animais. Mas eles deixavam que Deus mostrasse qual dos animais seria sacrificado. Então, eles chamavam esse animal de bode expiatório. Então, na cabeça da mãe narcisista, você foi escolhido por Deus pra carregar os pecados dela, as imperfeições dela. Então, tudo que ela vê, tudo que ela sabe que ela tem de errado, ela repassa pra você. Eu, no meu caso, assim, tem frases... É interessante isso, né? Porque tem frases de mães narcisistas que, quando eu falo isso nos vídeos, as pessoas falam assim, ah, não é possível, você tá falando da minha mãe. Não é... Não, você conhece a minha mãe, não é possível. Porque é característica do transtorno. Como a gente tá falando de transtorno de personalidade, existem as características do transtorno. Então, frases mais utilizadas pelas mães narcisistas. Como você é egoísta? Você só pensa em você, né? Você sempre foi chata, por isso que ninguém gosta de você. Ninguém te suporta. Só eu que sou sua mãe. O que mais que elas falam? Você não valoriza nada do que eu faço. Você é uma ingrata. Você tá querendo tirar o seu pai de mim. Isso é muito comum. É culpa sua que eu sou infeliz. É culpa sua que o seu pai esteja me traindo. Só tive você porque seu pai me estuprou. Isso foi uma frase que eu cresci ouvindo. Que a minha mãe tinha sido estuprada pelo meu pai. Era o que ela falava. Você é filha de um estupro. E eu aceitava isso. E olha só. E ela fazia de um jeito que assim. Olha como eu sou boa. Mesmo tendo sido estuprada pelo seu pai, eu te acolhi, eu cuido de você, eu não te abandonei e não deixei você passar fome. Então, essas frases abusivas, sabe? Você só me causa desgosto. Onde é que eu falei como mãe? Você é sensível demais, você é muito exagerada, você não aguenta nada. Outra coisa que mãe narcisista adora falar. Conquistei tudo sozinha. Sempre me virei sozinha. Nunca precisei de ninguém. Sempre fui boa, assim, nas coisas que eu faço. Então, esse tipo de frases contínuas na sua cabeça faz com que você se sinta, como eu te falei, assim, completamente insegura. E devedora. Porque a mãe narcisista faz você acreditar que você deve. Você deve muito a ela. Entendeu? Então, essa é uma das grandes consequências que levam a pessoa... Eu, no meu caso, na adolescência, expansa-adolescência, eu tentei me matar quatro vezes. Mas você fala assim, você queria morrer, Lucie? Não. Eu nunca quis morrer. Mas eu ouvia tanto minha mãe dizer que eu era o problema da vida dela que eu pensava, se eu morrer, ela vai ficar bem. Porque o filho de mãe narcisista ainda acaba tendo que... Tendo não, até desenvolve uma necessidade absurda de cuidar da mãe. Porque ele acha que a mãe é total vítima das circunstâncias. Que é outra característica do narcisista. Se vitimizar. Então, imagina, eu ficava desesperada com o sofrimento da minha mãe. E eu acreditava, como ela dizia, que eu era uma das maiores causadoras do sofrimento dela. Então, eu pensava, se eu me matar, ela fica livre de mim, fica livre desse sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha medo de deixá-la sozinha. Porque eu pensava, meu Deus, ela sofre tanto na vida, ela já sofreu tanto na vida, quem vai cuidar dela? Então, cria-se uma codependência dessa mãe. Então, você vê como a gente entra numa teia de aranha? Ao mesmo tempo que você está ali sufocado, sendo esganado, você vê a porta aberta, mas você não consegue fugir. porque você ainda acredita que deve a essa mulher. Olha, está sendo muito difícil para mim fazer esse programa, mas eu sei a importância que isso tem, falar sobre isso, que eu acho que muita gente não se dá conta disso, não tem a mínima noção de que isso acontece. Então, eu acho que é de utilidade pública que a gente esteja falando sobre isso. Agora, eu te pergunto, tem cura? Há uma luz no fim do túnel nessa relação ou não? Para a mãe narcisista, não. Para o filho, sim. Então, o que a gente fala? A melhor coisa é você buscar realmente uma terapia, de preferência, uma terapia mais especializada, onde você seja validado nos seus sentimentos, onde o profissional saiba separar mãe de pessoa, entendeu? E posso olhar aquilo como uma pessoa que está prejudicando você. E, assim, sozinho é muito difícil, viu, Ricardo? De verdade, muito difícil, mas hoje a gente tem falado mais abertamente. A primeira vez que eu falei sobre esse assunto foi em 2017, numa matéria para o Fantástico, que não teve, não teve, olha só, não teve, assim, um resultado esperado, porque ainda era muito recente se falar disso. Então, nossa, eu fui acusada de várias coisas, inclusive, que eu estava incitando ódio na família, que tatatá, blá blá blá, então, assim, ainda é um assunto difícil, tá? Porém, como você falou, é de utilidade pública, eu vejo pelos, eu gosto assim, eu falo para as pessoas, quando você vai procurar um vídeo de mães narcisistas, foque nos comentários, para você ver que você não está sozinha, que isso não acontece só com você, que não é motivo de ter vergonha, entendeu? E o principal, você acaba descobrindo que você não é o problema na situação, você não é, o problema está com a pessoa que é portadora desse transtorno de personalidade, e é o que eu costumo dizer, a partir do momento que eu já sei o que está acontecendo, eu tenho mais condições de atuar, até então eu não sabia, eu falo, por que minha mãe me trata assim? É porque ela não gosta de mim? É porque realmente eu fiz alguma coisa errada? Aí quando você fala, pô, mas é um transtorno, ela não decide ser narcisista, entendeu, Ricardo? Assim, eu não estou passando pano para a mãe narcisista, mas ela não tem poder de escolha, de falar, ah, eu vou ser narcisista. Normalmente, são pessoas que vêm de traumas profundos que não foram tratados, e que desencadeou o narcisismo que já havia dentro dela. Já havia. O narcisista não se torna, ele nasce narcisista. Mas o que pode acontecer, fatores ambientais, sociais e culturais podem amenizar ou acentuar a questão dela. Então vamos supor que ela vinha de uma família totalmente desestruturada também, e ela se viu na necessidade de reforçar aquela autoimagem dela para se proteger e perdeu a mão. Só que eu não posso usar isso como desculpa, entendeu, para o que ela vem fazer com os filhos. É a mesma coisa eu falar para você, então um pedófilo que foi abusado quando era criança, ele pode abusar hoje de outras crianças que está tudo bem. Não tem lógica isso, entendeu? Então como se trata de narcisismo patológico, a mãe narcisista nunca vai buscar ajuda. Nunca. E quando ela vai a uma terapia... Ela não se repiente como uma pessoa que tem problema, né? Quando ela chega a uma terapia, Ricardo, é para falar do filho. Ela quer uma validação do terapeuta, de falar meu filho faz isso. Porque o narcisista, a mãe narcisista, ela tem uma necessidade de fantasiar as situações, de inverter a situação. Então, eu lembro uma vez que eu precisei me defender da minha mãe, que ela veio para cima de mim me bater e eu já estava cansada de tanto apanhar, eu já tinha ela por meus 15, 16 anos e eu segurei ela pelos braços assim para ela não continuar me batendo, porque minha mãe era daquela pessoa que batia até sair sangue, machucar mesmo. Então eu segurei ela. Nique, eu segurei ela meu Deus do céu. A minha sorte é que eu tinha uma testemunha ocular. Eu segurei e falei para ela, eu não admito mais que você me bata. Eu falei, chega, não aguento mais apanhar. E aí eu soltei. Quando eu soltei, tinha aquelas canecas de festa de chope, eram umas canecas pesadas, grossas assim, antigamente, né? Ela acatou uma caneca daquela e me desceu na cabeça falando, você me bateu, como é que pode? Uma filha me bateu. E eu falei, sabe? Como assim eu bati? E aí ela saiu contando para a vizinhança inteira que tinha rachado a minha cabeça. Eu tomei 21 pontos. Ela falou que fez isso porque ela estava se defendendo das minhas agressões. E se não fosse uma testemunha que estava lá, eu ia acabar acreditando que eu bati nela, do jeito que eles são convincentes, entendeu? A vizinhança queria me linchar. Eu passei muito tempo que eu era totalmente hostilizada na rua ali onde eu morava porque todo mundo apontava, olha que absurdo, você acredita que ela tentou bater na mãe? E a mãe foi obrigada, a minha mãe fez todo mundo acreditar que ela foi obrigada a rachar a minha cabeça. Então, é esse tipo de relacionamento que é extremamente tóxico e destrutivo. Eu precisei de muito tempo assim, mas eu falo, tem uma dica, tem uma diquinha aqui que foi o que me ajudou, na verdade, na salvação da minha saúde mental. A última vez que eu tentei me matar, eu fiquei mais de 40 dias internada no hospital. A minha mãe não foi me ver nem um dia, ela só foi assinar a internação porque eu era menor, depois ela não apareceu mais, mas foi bom porque quando eu me afastei, eu consegui pensar em muitas coisas. Então, eu sempre falo que o que me salvou foi a dúvida. Eu comecei a duvidar do que minha mãe dizia sobre mim. Eu comecei a olhar para o tipo de pessoa que ela era, eu tirei a divindade e comecei a olhar para a pessoa, não para a mãe. Foi isso que começou a me trazer de volta, a me trazer coerência. Eu falei, peraí, eu não sou o que ela está falando. Sabe por que que eu não sou? Porque, cara, eu tenho pessoas que gostam de mim, sabe, eu sou gente boa, eu não prejudico ninguém. Eu comecei a me questionar. Mas, para isso, eu precisei encarar quem era a minha mãe. Não como mãe, mas como pessoa. Eu falei, cara, quem são consciências sabe, rebenta a cabeça de um filho, dá 21 pontos porque eu estou ensinando, porque eu estou querendo que ele seja uma pessoa de bem. Não cola. Então, eu... Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Lucy, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu quero te agradecer muito mesmo por o trabalho que você faz, por você estar falando sobre esse tema, que é um tema delicado, ainda hoje é bastante delicado, por causa dessa divindade, né, que essa figura materna tem. e eu posso dizer por experiência própria, é um sofrimento enorme você estar numa relação dessa. E muitíssimo obrigado por você estar aí falando sobre isso, podendo abrir a cabeça das pessoas, que as pessoas possam entender que mãe é uma pessoa e essa pessoa pode ter transtornos e esse é um transtorno gravíssimo que faz muito mal aos filhos. muitíssimo obrigado pela tua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Ricardo, a confiança no meu trabalho e o seu espaço aqui para falar desse assunto. E a você de casa, muito obrigado pela audiência e até o próximo encontro. Eu te espero. e até o próximo encontro. E aí Legenda Adriana Zanotto